Aí beleza, cara, a gente já reuniu isso, a gente vai agora fazer, literalmente, a gente vai pegar, a gente vai vir aqui, é, baixar, vou baixar a música Every Season no YouTube, é, pra poder arrastar o projeto pro Spotify, tá ligado? O Spotify foi o que, rapaziada? Pro FL Studio, então eu vou vir aqui, Every Season, eu vou pegar e vou baixar, tá ligado? Abri aqui, a pasta, e vou arrastar esse som pra cá, literalmente, eu vou arrastar esse som pra cá, beleza? E aí tem acesso rápido aqui, tem Every Season, vou colocar ela aqui como som de referência, então tipo, ele vai arrastar aqui, pegou, pronto. Tipo, isso vai me facilitar, por exemplo, eu definir onde é que cada lugar vai, tá ligado? Onde é que cada coisa vai. Vocês vão vendo ao decorrer, mas, por exemplo, aqui vai ser, eu vou adicionar o Time Marker, Add One, vou colocar aqui, por exemplo, o refrão. Já sei que é o refrão aqui, sacou? Então aqui, necessariamente, na hora que eu estiver construindo o meu beat, vou colocar o refrão aí, tá ligado? E aqui, eu já sei também que é a introdução. Então eu venho aqui, Time Markers, Add One, Intro. Que já é verso, tá ligado? Então, tipo, daqui até aqui, ó, daqui, daqui até aqui, verso. Então eu vou adicionar um Time Marker, passa como eu tô fazendo, literalmente. Eu vou mapear esse beat, tá ligado? Eu vou mapear essa música, então eu vou botar aqui verso, eu tô mapeando ela. Botei o verso aqui, e aqui eu já sei que é outro refrão. Esse refrão tem praticamente a mesma duração, né? Do outro, então eu vou colocar aqui, é igual o refrão, só simplesmente copiou. Time Markers, então eu vou adicionar uma, colocar o refrão aqui. E aqui, tipo, é o refrão, é o refrão meio que alt, tá ligado? Então eu vou botar um refrão, meio que outro, sei lá. Meio que é o refrão mais calmo, vamos dizer assim. Vai ver mais calma. E o resto aqui, rapaziada, é verso. Daqui até aqui, mais ou menos, é, daqui até aqui é o verso 2. Então, Time Marker, Add 1, verso 2. Beleza? Então aqui eu já tenho mapeado a minha ideia, beleza rapaziada? Tudo certinho.